Já passou, já passou, não vivo mais com temor Já passou, já passou, fecha a porta por favor A neve cobra a montanha esta noite, mas os passos são só meus Comigo só há solidão, sorrinha destes céus Cá dentro a tempestade que estou a sentir Não me controlei, deixei-a sair Tomado e傷つuki, darei mo' uchi ake zu ni Eu fui te alas e derrubando É isso que tira mais Eu não vou, 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 não vou Vão dizer Já passou Já passou E nunca me farás tremecer Vejo que a distância Vai tudo suavizar E os medos de outros tempos Não me vão apanhar Ser livre assim ao relento Já posso respirar Vemos limites deste dom Sabishiku nai wa Ari no Mama no Sugata viseru no yo Ari no Mama no Zivu ni naru no Watashi wa Jiuu yo Corede E agora Sucosimo 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 Zutto Zutto Sucosimo 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 Com o homem que me vou erguer Todo o dia Está a nascer Já passou Já passou Frio nunca me farás tremecer Já passou Já passou Já passou É verdade Já passou Já passou Amém